Na sala de espera, pacientes acima dos 60 anos recebem atenção especial A doença se manifesta por alterações nos vasos sanguíneos que irrigam o cérebro Dificuldades na fala e paralisação de parte dos movimentos são os sintomas mais comuns Embora com toda preocupação, como qualquer ser humano, a gente sempre dá umas bobeirinhas, né? Eu, por exemplo, fumo. Não fumo muito, mas fumo E ontem ainda estive conversando com um amigo e ele falou assim Eu falei, eu nunca senti nada. Eu falei, mas você vai esperar sentir para cortar? Hoje eu já comecei a cortar. Amanhã eu não fumo mais Dona Wanda, de 62 anos, chegou a ficar internada por quase 15 dias no Hospital de Emergência de Resende Em pleno processo de recuperação, ela só não sofreu sequelas porque recebeu um socorro rápido dos netos Eu estou tudo normal, estou alimentando bem Fazer a dieta certinho, né? Para correr tudo bem O Ministério da Saúde aponta o AVC como a maior causa de internações e mortes no país As consultas e exames devem ser realizados regularmente em qualquer unidade do SUS Na lista de fatores de risco se destacam diabetes, hipertensão, o álcool e o cigarro No PSF dos bairros Vila Vicentino e Santamaro, são cerca de 800 atendimentos por mês Quase 40% da demanda vem da terceira idade Comerciante, Sebastião fica até 10 horas por dia diante do balcão Ele reconhece que poderia se prevenir melhor Eu, muitas vezes, sou meio relaxado nessa parte Às vezes, deixo o tempo ocupar E as coisas, às vezes, às vezes, de procurar melhorar, às vezes, acaba piorando Que tenha uma alimentação saudável, adequada Diminuindo o sal da comida O açúcar, a ingestão de verdura, legumes, frutas Bastante água, principalmente agora no verão Isso é muito importante Históricos anteriores na família não devem ser desprezados A estimativa é que 15 milhões de novos casos, afetando principalmente os homens Surjam no mundo a cada ano Quase a metade das vítimas não sobrevivem O nosso foco é a prevenção Porque com a prevenção a gente atinge o ideal Que é realmente evitar com que tenhamos esses tipos de patologia na nossa comunidade Que é realmente evitar com que tenhamos esses tipos de patologia na nossa comunidade